E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô tranquilo. E galera, o Roblox não para de mandar itens grátis pra gente. Tem bastante evento legal e a gente vai tá pegando juntinhos aqui. Então antes de começar o vídeo, já prepara o seu todinho pra dar aquela relaxada e não se esqueça, caso esteja descalço, já fortalece no like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Bora! Hora do show! Pessoal, estamos aqui no mapa Holiday 2021. De Holiday, né? Que é o nome. Aí tem a descrição aqui, seja bem-vindo ao Holiday 2021 e tal, tal, tal. Beleza? Aqui embaixo, pessoal, tem os emblemas das conquistas, tá? Que é o Ice Brine, que a gente vai tá pegando, que é essa cabeça de gelo. Calma, que eu tenho uma estratégia bem mais fácil pra vocês tá ganhando essa cabeça aqui sem entrar no mapa, galera. Não precisa entrar no mapa pra ganhar isso aqui, beleza? Fica calma aí que você vai ver nesse vídeo. Porém, o cinto, pessoal, a gente vai ter que entrar no mapa, tá? Pra tá pegando e eu vou tá mostrando pra vocês como que faz pra pegar esse cinto, tá bom? Então vamos lá. Como que faz pra pegar esse Ice Brine sem entrar no mapa? Galera, muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição o link, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Cérebro de gelo, que é traduzindo aí, beleza? Cérebro de gelo. É um acessório de chapéu, né? Vocês já viram, eu até testei com vocês, ó. Vou experimentar aqui, ó, pra vocês de novo. Pra se você é novo no Roblox, ó, tá vendo? Você vai ficar assim, tá bom? E, pessoal, olha só isso que tá escrito aqui do lado, velho. Obter. Sim, pessoal, você não precisa entrar no mapa. Já dá pra pegar, sim, com o link que eu vou tá deixando aqui na descrição. Vocês clica nele e vai colocar aqui em obter. Obter agora e... Compra concluída! Conseguimos de graça, pessoal. Aí, ó, você possui esse item. Muito top, muito fácil. Assim que eu gosto, Roblox. Continue mandando itens grátis desse jeito, que todo mundo agradece, beleza? E, pessoal, voltando aqui agora, A gente vai ter que ser obrigado a entrar nesse mapa pra pegar o cinto, tá bom? Eu vou tá mostrando pra vocês como que faz pra tá pegando esse cinto. Eu acho que eu não vou conseguir pegar ele ainda, porque tem um tempo. Mas eu vou tá mostrando pra vocês aonde que é que tem que ir pra tá pegando esse cinturão, beleza, pessoal? Vamos entrar aqui no mapa. Não dá pra me dar o like ainda, ó, pra provar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Eu não entrei no mapa ainda, por isso que eu não consigo dar o like. Mas eu recomendo vocês dar o like, tá, pessoal? Pra animar aí o Roblox, pra eles trazer mais eventos top como esse, tá bom? Então vamos entrar aqui e vamos tá mostrando pra pegar esse item aí, beleza? Ó, pessoal, eu já consegui um emblema só de entrar. Porém, vocês viram que eu consegui pegar o item gratuito sem entrar no mapa, tá, pessoal? Nossa, tá um pouquinho lagado aqui, mas beleza, ó. Pelo menos o bonequinho é um pouco rápido andando e tal. E eu vou tá mostrando pra vocês como que faz pra pegar aquele cinto, tá, pessoal? E, pessoal, pra tá pegando cinto é muito simples. A gente tem que teletransportar pra outro mapa, galera. Vamos lá. É só você vir aqui, ó, tá vendo? Você começa ali, né? Aí você vai vir reto aqui e vai virar essa esquerda aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Aí você vai subir aqui, aí beleza, subimos, pessoal. Aqui, ó, tá vendo, ó? Só que tem uma coisa, galera. Tem um tempo, sim, nove horas, meu Deus. Falta muito ainda, né, galera? Mas calma, isso aqui vai ser liberado esta noite, pessoal. Fique tranquilo, daqui nove horinhas isso aqui vai tá liberado aí. Só você vir aqui e, pum, veio aqui, pessoal. Entrou aqui dentro, a gente vai ser teletransportado pra outro mapa. Isso mesmo, galera. Aí vocês vão conseguir ganhar aí o cinturão gratuitamente, tá bom? Só que aí vai uma pergunta, pessoal. Vai uma dúvida, na verdade. Eu vou querer os comentários de vocês, tá bom? Você acha que é só entrar aqui e já ganha o item? Ou a gente vai ter que entrar aqui, se teletransportar pra outro mapa e vai ter que fazer algumas missões? E aí, pessoal? Aí que fica aquela puguinha atrás da orelha, né, galera? Pra mim, eu acho que é só entrar no mapa que a gente já ganha, tá bom? Então, eu acho que é assim. Porém, o Roblox pode tá fazendo uma pegadinha com a gente aí. Assim que a gente entrar aqui, a gente vai ter que matar uns monstros, ou a gente vai ter que pegar um monte de moedas, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa no mapa. Porém, o item vai ser gratuito, tá bom? Do cinturão, fique tranquilo. Galera, agora a gente vai tá pegando alguns itens grátis também da Vans. Vamos lá pegar. São três itens muito bonitos e a gente vai tá pegando ele agora. Pessoal, estamos aqui no mapa da Vans, beleza? Eu já coloquei aqui o item gratuito que eu peguei aqui, ó. Cabeça de gelo, ó, o cérebro de gelo, né? Não sei. Aqui, tá vendo, pessoal? Ficou maneiro demais. Eu tirei o chapéu pra vocês verem melhor. Só deixei aquele óculos lá na cabeça, tá bom? E ficou muito louco, pessoal. Agora é o seguinte, ó. Já estão me zoando aqui no Roblox, ó. Colocaram o nome de Noob. Lobo Play 92 Noob. Tá de brincadeira, hein? Mas beleza, vamos lá. Você vai tá com um skatezinho na mão aqui. E tá vendo aquele Papai Noel barrigudo lá em cima, pessoal? Ele tá comendo Doritos lá em cima, tomando todinho. Tenho certeza. E ele vai dropar lá uns presentes, pessoal. Isso aí. Então, às vezes demora muito. Isso que é um saco, pessoal. Até agora eu não peguei nenhum presentinho, tá vendo? Mas daqui a pouco ele já vai dropar um presentinho. E a gente vai tá pegando. E eu vou tá mostrando pra vocês. Enquanto isso, vamos ficar explorando aqui o mapa, andando de skate. Ó, o pulo. Pega, ó. Ah, muito louco, galera, ó. Eita. E você vai ganhando moedas também, galera, ó. Quando você vai fazendo manobra. E com essas moedas, eu não sei se é moedas, sei lá. Mas, ó, você vai ganhando uns negocinhos aqui. E tem que ficar de olho naquele Papai Noel barrigudo lá em cima. Cadê ele? Olha ele lá, ó. Ele vai dropar um presentão pra gente daqui a pouco, pessoal. É... Com certeza eu vou ter que cortar o vídeo, né, galera? Que senão vai ficar muito longo. Mas, por enquanto, vamos lá. Vamos ver esse Papai Noel aí, ó. Eu queria ter um bug, pessoal. Eu queria que tivesse um bug. Pra gente conseguir entrar lá, ó. Será? Ninguém fez isso, né, pessoal? Conseguir voar e ficar lá dentro, lá, ó. Do Papai Noel. Olha, tem umas moedinhas aqui que dá pra pegar também. Cadê o drop? Vamos, Papai Noel. Joga logo isso aí, Papai Noel. Quero pegar meu presente. Ó, galera. Tem umas lojas aqui, mas eu não vou recomendar vocês ficarem... Se vocês têm moedas, dinheiro aí, é só você entrar nas lojinhas aqui da Vans e comprar algumas coisinhas, tá, pessoal? Eu não vou comprar nada porque eu sou muito pobre, né? Então, eu vou querer tudo grátis. Eu só gosto de coisa grátis, galera. Então, vamos lá. Ah, pra você andar com o skate aqui é só apertar a letra T, tá, pessoal? Só apertar a letra T. Aí, o número 1, você faz umas manobras, ó. Tá vendo? Você consegue fazer algumas manobrinhas aqui, ó, com o skate, ó. Da hora demais. Ó, foi dropado, pessoal. A gift e não sei o quê. O presente foi dropado. Gift é presente, né? Ó, tá aqui, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Essa luzona verde. Ele dropou pra gente aí um presentinho. É só a gente ir lá agora, tá bom? A gente vai até lá. Bora lá, bora lá. Aí vai ter que apertar alguma tecla, pessoal, ó. A gente vai apertar uma tecla E. Apertou o E. Ganhamos aí, galera, esse gorrinho de Natal. Olha lá, o emblema aqui embaixo. E ele já foi pro nosso inventário, galera. Agora a gente tem que esperar a boa vontade daquele barrigudo lá em cima tacar mais presente pra gente, né? Esse é o problema. Por enquanto, deixa eu subir aqui, galera. Eu não subi aqui ainda. Cara, é muito da hora esse mapa. Eu gostei demais, tá, galera? Esse mapa aqui tá muito bonito. Não tá feio, tá? Eu achei maneiro demais. E o legal é que dá pra você andar com skate. Se você quiser andar com skate e tal. E dá pra você ficar... Ó, aqui, ó. Ó o Papai Noel aqui, pessoal. O barrigudo tá só lá. Se divertindo, tomando todinho. E a gente vai ter que esperar ele. Não tem jeito, né, galera? Não tem jeito. Deixa eu pegar essa moedinha aqui. Beleza. Ó, tem um pessoalzinho aqui. Até que tem bastante gente, galera. Ó, e essa é a minha dúvida. Aí, caramba, quase que eu caio aqui. Será que quanto mais gente no servidor, mais rápido ele solta o presente? Eu não sei, tá, galera? Ou será que realmente demora pra todo mundo? Se você conseguiu pegar todos esses presentes muito rápido, deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber, tá bom? Porque comigo tá demorando demais, galera. Ai, caramba. Vamos... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito chato, tá bom, pessoal? Assim que ele dropar lá, assim que ele soltar um peido lá de cima e jogar um presentinho pra mim, eu volto, beleza? Galera, o Papai Noel acabou de soltar... Dá mais uma barrigada. Soltou um presente aí pra gente, tá? Eu vou lá pegar, ó. Acabou de soltar mais um presentinho. Cara, não tô acreditando, mano. Valeu, Papai Noel. Solta já o terceiro. Eu quero o terceiro, hein? Você tá demorando demais. Vamos lá, vamos ver o que que é aqui, galera, que a gente vai ganhar. Deixa eu pegar esse biscoitinho. Vamos ver a letra E aqui, né? Beleza, ganhou uma mochila, galera. Cara, essa mochila é da hora, hein? Eu já vou até equipar no meu personagem. Ó, o emblema tá aqui embaixo. Conseguimos pegar a mochilinha, galera. Agora a gente tem que esperar a boa vontade do velho barrigudo soltar mais um presente, né? Que é o último, né, pessoal? É o último presente, né? Eu não sei se vai ter mais, tá, galera? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber, tá? Se vai ser por dia aí. Ele vai tá dropando bastante presente pra gente, né? Seria legal, né? Até pelo menos até o dia 25. Natal é dia 25, né? O Roblox poderia deixar esse mapa até o dia 25 com o Papai Noel por dia, soltando três presentes aí da Vans. Seria muito legal, né, galera? Na minha opinião, seria demais, pessoal. E de vocês? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos ver. Vamos torcer aí pra ver, né, pessoal? Se realmente vai ficar soltando mais presente, né? Deveria ganhar um skate, pessoal. Olha só esse skate. Que da hora. Eu gostei demais. Coloca o skate nas costas, como se fosse um acessório de costas, né? Eu gostaria, velho. Eu gostaria, velho. Eu sou muito fã de skate. Eu gosto pra caramba. Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma cancelada aqui nesse vídeo aqui. E assim que ele dropar o último presente, eu volto, beleza? Galera, acabou de soltar o último presente, galera. Cadê ele? Ó, tá aqui, ó. Nasceu bem aqui do nosso lado. Eu tô fazendo até o emote. Valeu, Papai Noel! Obrigado! Vamos lá agora pegar nosso último presente, pessoal. E olha só, velho. Demorou um pouquinho, tá, galera? Foi um... Ih, caramba. Putz, caiu em cima da árvore. Ah, não acredito, Papai Noel. Não acredito, me sacaneou, Papai Noel. Papai Noel. Vida da mãe, Papai Noel. O que você fez comigo, velho? Caiu em cima da árvore. Aí é sacanagem, Papai Noel. Galera, aconteceu isso com vocês também? O meu caiu em cima da árvore. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subir essas escadas aqui, ó. Pera aí, vamos ter que subir juntos, né, galera? Nossa, que azar, velho. É só eu mesmo. Só acontece comigo. Eu duvido que aconteceu com vocês isso. Só aconteceu comigo, galera. Eu tenho certeza. Agora eu vou ter que subir essas escadarias aqui, ó. Que vai demorar um tempinho. Ai, meu Deus do céu. Que Papai Noel burro. E isso que eu vou ter que torcer, pessoal. Pra cair em cima da árvore, né? Eu caí fora da árvore. Deve ter que pular de cima da árvore, velho. É que eu nem imaginei. Pra mim, o presente tava no chão, galera. Não na árvore. Vocês viram? Olha lá. Ó, o presente tá bem na árvore, galera. Vocês viram já isso? Será que eu vou conseguir cair em cima dele? Aqui, ó. Ó, em cima da árvore, pessoal. Olha a sacanagem do Papai Noel. Aê! Peguei, galera. Consegui aqui, ó. A toquinha da Vans, tá, galera? O emblema tá aqui embaixo. E conseguimos pegar aí o último presente. Tá, galera? Então, esse é o vídeo, tá, galera? Olha que pôr-do-sol bonito, velho. Caramba, Roblox. Vocês tão caprichando demais, ó. Que da hora. Então, galera, eu vou terminar o vídeo até aqui com esse pôr-do-sol maravilhoso aqui, ó. Vamos vir aqui no pôr-do-sol pra gente terminar esse vídeo aqui, tá bom? E, galera, esse é o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like, tá, galera? Que ajuda demais. Fortalece aí. Olha esse emote. Que emote feio, velho. Deixa muito like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E fui! Fui!